Capítulo 1 A Gênese de um americano Neil Armstrong entendia que sua história de vida, como a de qualquer outra pessoa, não tem início no nascimento. Remonta a um tempo muito anterior, a gênese de cada linhagem, centenas de anos atrás, até onde chegam a memória humana, a documentação histórica e os registros genealógicos existentes. Ignorar o passado remoto de uma família atrapasseia a história de vida de cada um, para não mencionar a vida, as experiências, os desafios, as conquistas, os amores e as paixões de pais, avós, bisavós, trisavós e assim por diante. Neil insistia para que sua biografia incluísse a história de todos eles. Neil também gostava muito da própria história familiar, que, assim como a de muitas famílias americanas, tratava de imigrantes e sua chegada corajosa a uma nova terra. Era a gênese de um americano. Como ele disse um dia, Neil amava os Estados Unidos e sua história. Amava o que o país representava antes mesmo do próprio nascimento em sua luta para se tornar independente da mãe e pátria. A Inglaterra, de 1776 a 1783. Para Neil, os Estados Unidos significam oportunidade. Começou assim. Os primeiros colonizadores chegaram ao novo mundo pela oportunidade de praticar seu culto segundo sua consciência e para construir um futuro com a força de sua própria iniciativa e trabalhoado. Descobriram uma nova vida com liberdade para chegar a seus objetivos individuais. No caso de Neil, o passado familiar remoto, a parte dele que se conhece com certeza, remonta a mais de 300 anos. A seus primeiros ancestrais Armstrongs conhecidos, do fim do século XVII. A linhagem paterna da família de Neil surgiu de um clã de Armstrongs que cresceu a partir do fim da Idade Média nas famosas Borderlands, região fronteiriça entre a Escócia e Inglaterra. Um pequeno grupo de Armstrongs intrépidos cruzou o Atlântico quatro décadas antes da Revolução Americana. Seus descendentes foram se deslocando em ritmo constante para o oeste, através dos apalaches, em carroças cobertas e barcos, entre os destemidos pioneiros das primeiras fronteiras americanas, para radicar-se enfim nas férteis terras agrícolas do noroeste de Ohio, logo depois da guerra de 1812. O nome Armstrong tornou-se ilustre desde o começo. De origem anglo-dinamarquesa, significa exatamente o que diz, braço forte. Conta a lenda que teve início com um corajoso ancestral chamado Firebine. Viola em gel Armstrong, mãe de Neil, narrava uma versão da fábula. Um homem chamado Firebine providenciou um cavalo novo para o rei da Escócia depois que seu animal fora atingido por um tiro em combate. Para recompensá-lo, o rei presenteu o Firebine com muitos hectares de terra na fronteira entre a Escócia e a Inglaterra, e a partir de então referiu-se a Firebine como Armstrong. Variantes da lenda dizem que Firebine foi seguido por Swarbeon, ou guerreiro de espada, também conhecido como braço forte de espada. No século XV, o clã Armstrong emergiu como uma força poderosa nas fronteiras. No século seguinte, os Armstrongs constituíam sem dúvida a mais robusta família de saqueadores da fronteira, bandidos e ladrões. Décadas de expansão sem disfarces dos Armstrongs forçaram, por fim, uma intervenção real, já que a eles se atribuíam crimes como o incêndio de 52 igrejas escocesas. Em 1529, o rei Jaime V da Escócia organizou uma força de 8 mil soldados para apaziguar os problemáticos Armstrongs, cujo número estava entre 12 mil e 15 mil, ou em torno de 3% da população da Escócia. Em 1530, Jaime V direcionou suas forças para o Sul em busca de Johnny Armstrong of Junocchi. O escritor Sir Walter Scott identificou William Armstrong como descendente direto de Johnny Armstrong of Junocchi. Os historiadores concluíram que Will era o filho mais velho de Christopher Armstrong, 1523-1606, que, por sua vez, era o primogênito de Johnny. Os antepassados de Neil Armstrong ficaram na fronteira anglo-escocesa até emigrarem diretamente para os Estados Unidos, em algum momento entre 1736 e 1743. Adam Armstrong, nascido na fronteira em 1638 e falecido em 1696, representa a geração número 1, dez gerações anteriores à do primeiro homem na Lua. Adam Armstrong teve dois filhos, um deles também chamado Adam, nascido em Cumbria, em Inglaterra, em 1685. Aos 20 anos, Adam Armstrong II casou-se com Marie Forster, em companhia do pai. Adam Abraham Armstrong III, nascido em 1714 ou 1715, cruzou o Atlântico em meados da década de 1730. Aos 20 anos, o que fez deles os primeiros da linhagem de Neil a migrar para os Estados Unidos. Adam Pai morreu na Pensilvânia em 1749. Esses Armstrongs estiveram entre os primeiros colonizadores da região de Conococheag, na Pensilvânia. Adam Abraham Armstrong trabalhou em suas terras, situadas no que veio a ser o condado de Cumberland, até a morte, em 1779. Aos 24 anos, seu filho mais velho, John, nascido em 1736, explorou a desembocadura do Moody Creek, 250 quilômetros a oeste de Conococheag. Lá, John e sua esposa, Marie, criaram nove filhos, entre os quais o segundo, John, nascido em 1773, gerou a descendência que levou a Taneio. Logo após a Revolução Americana, milhares de colonos acorreram ao raio. Em março de 1799, John Armstrong, com 25 anos, sua mulher, Rebecca, e o filho do casal, Davi, além do irmão mais novo de John, Thomas Armstrong, sua mulher, Alice Crawford, e seu bebê, William, Desceram o Moody Creek em uma barcaça até Pittsburgh, em seguida navegaram pelo rio Ohio mais uns 400 quilômetros até o Kingport, a oeste da atual Parkersburg, Virgínia Ocidental. As duas famílias seguiram Rio King acima até Alexandre Township, Ohio. Radicados nas imediações da que veio ser a cidade de Athens, Thomas e Alice criaram seis filhos. John e Rebecca por fim se fixaram perto de Fort Greville, no extremo oeste de Ohio. John Armstrong, ancestral de Neio, geração número 5, e sua família presenciaram as negociações referentes ao Tratado de ST. Maris, a última grande assembleia de nações indígenas em Ohio. Em 1818, John e sua família se estabeleceram na margem oeste do rio ST. Maris. Com as primeiras colheitas, os Armstrongs ganharam o bastante para garantir a posse de 60 hectares e de terras, que vieram a se tornar a fazenda Armstrong, a mais antiga do condado de Alglyze. O mais velho dos filhos de John, Davy Armstrong, nascido em 1798, e Margaret Van Nuys, 1802-1831, foram os bisavós paternos, não casados, de Neio. Margaret era casada com Caleb Major, e Davy, com Eleanor Scott, 1802-1852, filha de Thomas Scott, outro dos primeiros colonizadores de ST. Maris. O bebê Stepen ficou com a mãe até a morte prematura dela, em março de 1831, quando os pais de Margaret, Rachel, eu e Jacobus Van Nuys, assumiram o neto de 7 anos. Davy, pai de Stepen, faleceu em 1833, e logo depois morreu seu avô, em 1836. Stepen Armstrong, geração número 7, receberia do avô Van Nuys a herança de aproximadamente 200 dólares em dinheiro e outros bens quando completasse 21 anos, em 1846. Ele era agricultor e, depois de anos trabalhando para outra família, conseguiu comprar 80 hectares de terra, aos quais mais tarde acrescentaria outros 90. Não se sabe como a guerra civil fetou Stepen Armstrong. Ele se casou com Martha Atkins Badigley, 1832-1907, viúva de George Badigley e mãe de quatro filhos. Em 16 de janeiro de 1867, Martha deu à luz o filho de Stepen, Willys Armstrong. Quando faleceu em agosto de 1884, aos 58 anos, Stepen Armstrong tinha bem mais do que 170 hectares, que valia mais de 30 mil dólares, o equivalente hoje a mais de 700 mil dólares. O filho único de Stepen, Willys, herdou a maior parte da propriedade. Três anos depois, casou-se com uma moça local, Lillian Brewer, 1867-1901. O casal, que teve cinco filhos, vivia em uma casa de fazenda perto da River Road. Em 1901, Lillian morreu em um parto. Enlutado, Willys começou a trabalhar em meio período como entregador dos correios. Uma das paradas de sua rota era o escritório de advocacia dos irmãos Koenig. A irmã deles, Laura, trabalhava ali como secretária. E, no fim de 1903, Willys começou a fazer-lhe a corte. Casaram-se em junho de 1905 e foram morar em uma casa que Willys compraram em ST. Maris. Mais tarde, mudaram-se para uma imponente mansão vitoriana em uma esquina da West Spring Street. Foi nessa casa que Stepen Koenig Armstrong, pai de Neil, cresceu. Primeiros dos dois filhos de Willys e Laura. Ele nasceu em 26 de agosto de 1907, sendo recebido pelas meias irmãs Bernice e Grace e pelos meios irmãos Gale e Ray. A infância de Stepen foi marcada por percalços econômicos e um golpe de má sorte familiar. Willys hipotecou a fazenda e investiu a maior parte do dinheiro em um negócio ferroviário gerido por seu cunhado. Infelizmente, o negócio não deu certo e o desastre econômico superveniente azedou as relações familiares, inclusive o casamento de Willys. Em 1912, Gale, meio irmão de Stepen, morreu. Em 1914, a casa dos Armstrongs pegou o fogo. Stepen, de 6 anos, escapou apenas com as roupas do corpo. Em 1916, Willys, aos 49 anos e pesadamente endividado, abandonou os correios e rumou para os campos de petróleo do Kansas. No começo de 1919, Willys retornou ao raio. Em semanas, instalou-se com a família mais uma vez na fazenda de Riverward, ainda muito endividado. Acometido de atrite crônica, Willys deixou com Stepen os trabalhos agrícolas. A mãe dele fez questão de que completasse seus estudos. Mesmo antes de concluir o ensino médio, em 1925, Stepen já tinha decidido não ser agricultor. Logo apaixonou-se por uma jovem de voz mansa chamada Viola Louisinger. A família de Stepen e Armstrong já estava radicada nos Estados Unidos havia mais de um século quando Frederico e Leon Kalkontremater, avô de Viola, nascido na Alemanha, chegou ao porto de Baltimore, em outubro de 1864. Em um esforço familiar para evitar que o filho de 18 anos prestasse serviço militar obrigatório na Prússia, O pai de Fritz Kalkontremater vendera parte de sua propriedade nas imediações do vilarejo de Ladibergem, província de Vestifalha, perto da fronteira com os Países Baixos, a fim de pagar a passagem de Fritz para os Estados Unidos. Frederico dirigiu-se ao povoado de New Knoxville, Ohio, um estado americano cuja população de imigrantes alemães passava de 200 mil pessoas e exerceu uma atração óbvia sobre o rapaz natural de Ladibergem, Alemanha. A primeira mulher de K.O. Kontremater morreu jovem. No início da década de 1870, depois de comprar 30 hectares de terra, Fritz casou-se com uma gemana americana da primeira geração chamada Maria Marta Katerinrich. O sobrenome foi americanizado para Katerinrich. O casal teve seis filhos e uma filha, Caroline, que nasceu em 1888. Dezenove anos depois, em 7 de maio de 1907, Caroline deu a luz sua única filha, Viola. A família de Viola frequentava a Igreja Reformada de São Paulo, cuja doutrina derivava do Catecismo de Martinho Lutero. A jovem Viola se tornaria muito devota e assim permaneceria por toda a vida. Em 4 de maio de 1909, com apenas 29 anos, Martinho Ingel, açougueiro de profissão, morreu de tuberculose, deixando Caroline com a filha ainda bebê. Foi sepultado no cemitério de Grove no dia do aniversário de dois anos de Viola. Os pais de Caroline passaram a tomar conta de Viola para que a mãe da menina pudesse cozinhar para abastar da família McClain. Em 1911, Maria, mãe de Caroline, faleceu, e em 1916 foi a vez do avô Kater. Para Caroline, a perda deu lugar à felicidade quando floresceu um romance entre ela e um agricultor local, William Ernst Korspeter, que ela conhecera na igreja reformada em ST, Marie. Eles se casaram em 1916. Viola foi matriculada na Blumig Show em Uopaconeta. Moças guia de jeito simples, Viola tirava notas altas. Estudava piano desde os 8 anos, e seu gosto pela música era conhecido. Essa característica, assim como criatividade, concentração, organização e perseverança, ela transmitiria ao filho, Neio. Contudo, a mais cara aspiração de Viola era dedicar a vida a Cristo como missionária, mas seus pais o desencorajaram de ideia. Em vez disso, ela trabalhou como funcionária de uma loja de departamentos ganhando 20 centavos por hora. Foi assim que Viola começou a ver Stephen Armstrong, que acabara de se formar no ensino médio. Eles se falaram pela primeira vez durante o encontro de jovens da igreja reformada de São Paulo, e o ardor daquela paixão juvenil dissimulou suas muitas diferenças, que com os anos se tornariam cada vez mais claras, até o ponto de, mais tarde, Viola chegar a se questionar se teria sido correto um casamento com um homem nada religioso. Mas isso só aconteceria muitos anos depois. No Natal de 1928, Viola e Stephen trocaram alianças de noivado e, em 8 de outubro de 1929, casaram-se no salão da casa de fazenda dos Korspeter. Na lua de mel, o casal partiu no automóvel de Papa Korspeter em sua primeira viagem a Dayton, a 100 quilômetros de distância. Duas semanas depois, a bolsa de valores de Austriete entrou em colapso e teve início à grande depressão. Stephen levou Viola para a casa de Riveroade, onde ela passou a ajudar a sogra nos afazeres domésticos, e foi a Columbus prestar concurso para o serviço público. Em fevereiro de 1930 foi designado assistente do Auditor Senhor do Condado de Colombiana. Organizou-se o leilão da fazenda, e os pais de Stephen se mudaram para uma pequena casa em IST, Maris. Em meados de maio de 1930, Stephen e Viola, grávida de seis meses, viajaram a Lisbon, a 400 quilômetros de distância, perto da divisa Copa em Silvânia. Ficaram indescritivelmente impressionados por ter luz elétrica e água encanada quente e fria no apartamento mobiliado de dois cômodos. Em 4 de agosto, duas semanas antes da data prevista, Viola preparou-se para o parto na casa da fazenda de seus pais. Stephen ficou em Lisbon. Em 5 de agosto de 1930, nasceu um menino. Tinha um queixo do pai, mas os olhos e o nariz eram iguais aos de Viola. Os pais deram ao filho o nome de Neil Alden. Viola gostava da literação Alden Armstrong e da ilusão Alden no poema clássico de Henry Wadsworth Longfellow, o namoro de Mille Standish. Ninguém na família tinha sido batizado com o nome de Neil. Talvez eles soubessem que Neil era a forma escocesa do nome gaélico Neil, que significa nuvem, ou que, em sua forma moderna, quer dizer campeão. Tchau. 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 Tchau.